Olá, eu sou Gabriel Lourenço, sou terapeuta na clínica Portai Luce Saint-Germain, em Peruíbe, e quero conversar um pouquinho com você, se você ainda não viu o meu trabalho, você pode até ter visto algum vídeo meu a respeito de medicinas da floresta, a respeito de rapés, ayahuasca e tudo mais, mas existe um outro trabalho que eu também faço, eu e minha esposa, que é na clínica Portai Luce sobre tratamentos terapêuticos, tá? E o tema desse vídeo aqui, eu vou fazer uma série de vídeos falando a respeito disso, mas esse vídeo aqui especificamente é sobre doença, mas numa perspectiva um pouquinho diferente, talvez, que é a doença como caminho. Como assim, Gabriel? Bom, o entendimento que eu tenho sobre uma doença, e eu sei que você provavelmente, se você está passando por algum tipo de problema, você tem todo o direito de não concordar comigo, e você tem o direito de dizer, você está dizendo isso porque não é você que está doente, eu concordo contigo. Mas, vamos pensar da seguinte forma, uma doença, ela surge para nos dar um sinal de que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa está em desequilíbrio, porque o nosso corpo, ele é perfeito, ele é perfeito em todos os aspectos. A máquina, vamos colocar dessa forma, a máquina do corpo, do ser humano, ela é um milagre por si só, e ela não foi feita para ficar doente, mas eventualmente isso acontece. Só que a doença, ela vem sempre como um sinal. Por exemplo, se você tem um automóvel e o volante começa a pender para um dos lados da direção, significa o quê? Que tem um problema com o seu carro. E o que é que você vai fazer? Você vai parar, você vai observar, se você não conseguir identificar o problema, muito provavelmente você vai até um mecânico, que é uma pessoa que tem uma especialidade maior, apesar de você dirigir o carro, não necessariamente quem dirige o carro entende a fundo sobre a mecânica do automóvel, então você leva até um especialista e esse especialista vai te dizer, ó, você precisa fazer uma cambagem, você precisa fazer uma regulagem aqui na direção ou no eixo do seu carro. Com o corpo humano é a mesma coisa. Então, se você está sentindo alguma coisa em desequilíbrio no teu organismo, isso é um sinal que o corpo está dando, olha, tem alguma coisa que não vai bem. Vai procurar um especialista, vai ver como é que você pode tratar isso. Existem pessoas que gostam de ignorar, ah, isso não é nada, deixa para lá. Até que alguma coisa mais grave eventualmente acontece, né? Vou voltar, por exemplo, do carro. Você sentiu que aquilo não está bom e você fala, depois eu levo, depois eu levo, quando você vê a sua roda está saindo enquanto você está dirigindo. E aí você pode ter um acidente. Com a nossa saúde é a mesma coisa. Se você não prestar atenção nos sinais que o seu corpo está lidando, fica difícil. Então, vejam, a doença ela vem para te ajudar, para te dar um alerta de que alguma coisa está errada. Muito bem. O que acontece? Uma vez que você identifica essa doença e você começa a trabalhar no processo da doença, não quer dizer necessariamente que você vai ter um processo de cura. Por quê? Porque o foco maior tem que estar aonde? Na origem. O que foi que causou aquele desequilíbrio? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Imagina que você vai procurar um novo emprego. E nesse novo emprego, durante a entrevista, você está lá conversando com o entrevistador e vem uma intuição para você, que diz o seguinte, olha, o santo não bateu, hein? Mas você continua com a entrevista e, eventualmente, você é chamado para trabalhar. Você fala, puxa vida, consegui um emprego. Mas você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Fala, alguma coisa não estava legal. E a sua intuição estava certa, porque, eventualmente, você começa a ser assediado ou assediada dentro do trabalho. Olha, você vai ter que ficar até as 10 horas da noite, senão eu vou te mandar embora. Tá? Olha, você vai ter que vir no final de semana, senão eu vou te mandar embora. Entenderam? Esse tipo de... E aí aquilo vai começando a gerar um processo emocional, vai começar a gerar uma descarga de químicas no teu corpo que vão te prejudicar. Depois de um tempo, sabe o que acontece? Pode ser que você tenha uma úlcera, uma gastrite, que pode, lá na frente, se desenvolver, inclusive, num câncer. Entenderam? O teu corpo já estava dando a dica, ó, lá atrás. Ele te passou uma intuição aqui e, depois, aquele nervosismo que você vai passando, ele vai te dando um desconforto, tá? Eu acho que foi azeitona, foi o cafezinho. E você vai ignorando, você vai passando por cima disso. E quando você percebe, o caos está instalado. Pensa comigo, não adianta nada você ir ao médico e tomar um monte de medicamentos se você não estirpar a causa. Aí alguém vai falar, poxa, Gabriel, como se fosse fácil falar, eu não quero, mas eu descobri que a causa do meu problema é o emprego, né? E eu não tenho como abrir mão desse emprego, nesse momento. Aí eu tenho uma pequena dica pra você. No momento em que você identifica qual é a causa do teu problema, para de colocar energia no problema. Começa a colocar energia na solução daquele problema, pra que você saia daquele processo. O exemplo que eu estou dando a respeito do emprego é bem simples. Ok, entendi. É esse trabalho aqui que não me faz bem. Existe um preço a pagar, se você quiser mudar aquilo. Mas você não precisa ficar esperando um milagre. Você simplesmente começa a trabalhar pra sair daquela situação. E aí quando aquela situação for resolvida, muito provavelmente a sua patologia, o seu corpo naturalmente vai fazer um processo de cura. Eu vejo muitas vezes as pessoas que chegam pra um tratamento clínico, e elas vêm com vários problemas e a gente vai e resolve de forma reativa, né? De forma reativa que eu digo é, eu bati o joelho, começou a doer, eu vou lá e passo um creme, opa, a dor passou, ótimo, né? Mas você não consegue isso, por exemplo, quando a pessoa vem e fala assim, eu estou com dor de cabeça, eu te dou uma aspirina. Passou aquela dor de cabeça, né? A gente agiu de forma reativa. Qual é a origem daquela dor de cabeça? É uma preocupação? É um tumor? Né? Então, você tem vários ângulos sobre o mesmo objeto. Então o que eu quero dizer é, a pessoa vem, a gente trata dessa pessoa, mas ela continua com os mesmos hábitos. Ela continua dentro do mesmo ambiente, ela continua dentro do mesmo relacionamento. Como é que você quer ter um resultado diferente se você fica fazendo a mesma coisa? Alguém já disse isso. Não é verdade? Quando as pessoas me perguntam o que que eu faço, o que que eu, minha esposa, fazemos aqui, eu acho até difícil falar, olha, eu sou terapeuta, porque na verdade não é, não está dentro dessa palavra de terapeuta o que a gente faz aqui. Eu sempre digo o seguinte, a gente auxilia as pessoas a entender por que elas estão doentes. No momento em que você entende por que você está doente, você está 50% já no caminho da cura. porque você simplesmente vai ter que parar de fazer aquilo que te faz ficar doente e procurar uma outra alternativa. de novo, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, seja no teu comportamento no dia a dia, mas primeiro você precisa enxergar essa situação. Se você não tiver visibilidade, não adianta absolutamente nada. Então, a terapia, ela serve, o trabalho que a gente faz aqui, ele serve exatamente para que você ganhe consciência a respeito disso. nos próximos vídeos, eu vou conversar um pouco a respeito, de forma um pouco mais detalhada, que tipo de terapia que a gente faz aqui, que tipo de tratamento que existe e algumas particularidades a respeito desses tratamentos. Está certo? Então, eu espero você no próximo vídeo, agradeço humildemente pela sua atenção, meu, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.